Nesse momento nós falamos com o vereador Celso, eleito pelo município de Querença e já empossado para quatro anos de atividade. O que a população, vereador, pode esperar do senhor à frente do Legislativo nesses quatro anos de mandato? Bom, a população pode esperar um homem que vai estar trabalhando bastante, um bom fiscal. Eu não fiz nenhuma promessa, não prometi nada, mas um fiscal. Quero ser um vereador presente em tudo e vou estar fiscalizando tudo mesmo, com certeza vamos fazer o melhor para o povo de Querença e o povo querenciano. Nós ouvimos no discurso do senhor que o senhor relatou que não é político, mas entra no cargo realmente com muita força e determinação para que possa ser um bom vereador nesses quatro anos de mandato. É verdade, nós falamos que não sou político, que entrei como vereador, porque é muito criticado, todo mundo fala político, é isso, é aquilo e tal. E eu entrei na política para fazer realmente a diferença. Quero continuar sendo o Celso da Retífica, vou estar junto com a sociedade para o bem de Querença e com certeza vamos estar trabalhando forte com a população. Quero estar presente mesmo em tudo e com certeza creio que essa Câmara Legislativa foi uma das melhores na minha opinião. e vai estar todos, acho que os novos vereadores vão estar trabalhando em proda de Querença. Câmara em Ação. As notícias do Poder Legislativo de Querença.